Meus amigos e minhas amigas, neste 1º de maio comemora-se o Dia do Trabalhador. E eu quero deixar uma mensagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que possamos hoje comemorar conquistas, as atuais e aquelas que ainda virão, fruto do nosso trabalho, da nossa luta, da nossa gestão. O trabalho é a base da vida de um cidadão e uma cidadã. Uma das suas maiores conquistas, porque é através do trabalho que a gente se realiza enquanto pessoa de bem. Como gestor municipal, quero agradecer a todos os trabalhadores que transformam, desenvolvem, cooperam e ajudam a escrever todos os dias a história do nosso município. E estendo esses agradecimentos de modo especial aos nossos servidores públicos municipais, que desempenham sua função com responsabilidade e engrandecem o nosso município. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês, por fazer de Guamaré essa linda e acolhedora cidade, com mais dignidade e mais cidadania. Que Deus proteja cada trabalhador, cada trabalhadora, sua família e seus lares. Neste momento, meus amigos e minhas amigas, sem grandes comemorações, vamos agradecer pela saúde. Mas antes, tenho um pedido muito especial para cada um de vocês. Se puder, fique em casa, por você, por sua família e por nossa Guamaré. Feliz dia do trabalhador para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.